Imagina que você entrou com uma execução de um título extrajudicial lá no juizado especial. Como que acontece para o executado poder embargar? Na prática, costuma-se marcar uma audiência de tentativa de conciliação. Essa audiência, quando ela não obtém a conciliação entre as partes, a parte requerida apresenta embargos. Mas o que eu quero te ensinar hoje é que, diferente da justiça comum, no juizado especial, para que o executado possa embargar, é necessário que já haja a penhora, que já esteja garantido o juízo. Inclusive, há um enunciado, é o número 117 do FONARG, o Fórum Nacional dos Juízes do Juizado Especial, que diz que, na execução de título extrajudicial no juizado especial, para que o executado possa embargar, é necessária a segurança do juízo. Isso é uma grande diferença do procedimento comum. No procedimento comum, na justiça comum, não precisa mais da segurança, da penhora, para que a parte requerida possa embargar. O que você vai fazer na prática? Todas as vezes que, lá no juizado especial, a parte requerida apresentar embargos, sem que haja segurança do juízo, você vai pedir para o magistrado não conhecer desses embargos, desentranhar dos autos, sem analisar o mérito, e vai se basear no enunciado número 117 do FONARG. É isso aí. Para que você possa ter uma execução cada vez mais efetiva, você precisa se inconformar. Não se conforma mais com aquilo que você vem fazendo até hoje, mas sempre em busca de novos conhecimentos, conhecimentos que vão trazer muito mais resultado para os seus processos. Agarra essa dica e coloca ela em prática. Um abraço.